Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o Renda Turbo. E também para você dar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Renda Turbo pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que segui passo a passo. E que aliadas ao Renda Turbo me fizeram mudar de vida e consegui criar um negócio totalmente pela internet e fazer vendas todos os dias. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Mas, embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer ter seu próprio negócio, trabalhando em casa e vender todos os dias. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não conseguia vender pela internet e não tinha um caminho a seguir. Tudo que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja aprender do básico ao avançado, como criar um negócio pela internet e vender todos os dias. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o Renda Turbo. O Renda Turbo não é vendido no mercado livre e OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei, já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. E se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link aqui na descrição do vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um ebook com o meu guia definitivo para vender pela internet. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei um link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o Renda Turbo. E lembre-se, tudo isso só funciona com o Renda Turbo. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca.